E aí galera, beleza? Aqui tá falando meu Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo curioso, um tanto quanto curioso hoje Uma pergunta rápida, tá? Antes de você ver a resposta, eu gostaria que vocês comentassem Então eu vou fazer a pergunta, você vai responder lá nos comentários e depois você vai ver aqui qual que é a resposta, beleza? Qual que você acha que é o gameplay, ou pelo menos o jogo que tem o gameplay mais visto do YouTube, tá? Deixa aí nos comentários, eu vou te dar alguns segundinhos pra responder, pode ser só o jogo, pode ser... Pô, eu acho que é o final do GTA San Andreas do Funk, não sei, não sei, dá seu chute aí, coloca aí nos comentários Ou você quiser, acho que é o jogo tal, eu vou dar uma dica, vai, não é Minecraft, pasme, não é Minecraft, o gameplay mais visto do YouTube Na Minecraft, eu vou falar a resposta em 3, 2, 1, é um vídeo de carros, velho Aliás, é um jogo que provavelmente você nem jogou, é um vídeo do carros 2, tá? É um gameplay do carros aqui, sabe o filme da Disney? Então, o vídeo mais famoso, mais visto no YouTube de gameplay com 120 milhões de visualizações é um gameplay do carros, jovens, sim E as views não param de subir, agora bem menos, mas enfim Antes disso, deixa eu só mostrar um ranking pra vocês, só pra vocês terem uma noção Esse jogo do carros 2 tem 120 milhões de visualizações, enquanto o trailer oficial do Minecraft tem 116 milhões Pelo menos quando eu tô fazendo esse vídeo E logo em terceiro vem o Angry Birds com 111 milhões Esses números podem ter mudado de um tempo pra cá, mas a princípio são esses os dados, né? Porra, Patife, que diabo de gameplay é esse? É o seguinte, eu tenho ele aqui, vamos pra tela agora do gameplay E a gente vai ver aí qual que é o gameplay, né? É um gameplay, sim, do jogo Carros, como vocês estão podendo ver Que nada mais é do que tipo um clone de Mario Kart, talvez, né? Um jogo de cartoon, corridinha cartunesca de carros e tal O criador fez uma compilação de alguns carros no jogo e algumas missões e tal Como vocês estão podendo ver, não que o jogo seja muito ruim Mas é engraçado o fato dele ser o vídeo mais visto do YouTube, né? De gameplay, no caso, o gameplay mais visto do YouTube Vocês podem ver que o vídeo IQ dele score é altíssimo E ele tem 120 milhões de views, um alto número de likes e um altíssimo também número de dislikes, tá? Por quê, né? Primeiro sobre o criador O tal do Dark Zero TV é um cara que mora no interior da Irlanda, se não me engano E ele trabalha num café durante o dia E à noite ele tem o hobby de produzir conteúdo para o canal Dark Zero TV Que está batendo aí cerca de 100 mil inscritos Cada vídeo dele, por exemplo, vamos ver um vídeo aqui que foi há 20 horas atrás Um vídeo há 4 dias atrás tem 430 visualizações Então como é que aquele vídeo tem 120 milhões? Esse é um dos mistérios do YouTube Durante muito tempo o Dark Zero não soube e respondeu por que ele tinha isso E ele foi extremamente acusado de utilizar bots no vídeo Coisa que ele falou que ele nunca utiliza O pessoal foi lá e estudou o analytics dele E a conclusão não foi muito difícil de chegar Por se tratar do jogo de um filme Se você procurar Cars 2 na busca do YouTube Por aqui, ó, já aparece a gameplay dele Com uma cena que aparentemente seria do filme, certo? O vídeo tem 20 e poucos minutos E aí o pessoal foi estudando muito analytics Muito mesmo analytics E conversando com pessoas que tinham assistido Indo atrás de pessoas que deram um like e tal E aí eles entenderam o porquê que esse vídeo é tão bombado Bom, como eu falei então Você procurou o filme Cars 2 no YouTube, né? Obviamente você já cai ali Mas quem assiste, né, velho? Um gameplay até o final E a resposta é simples O público do filme Carros 2 Pô, é sério que você vai colocar um anúncio aí agora? Eu não quero estudar não, obrigado, viu? Tamo junto, pula Qual que é a parada? O jogo Carros 2 O filme Carros 2 Ele tem um público bem infantil, né? Desde tipo... Assim, eu particularmente assisto Carros Eu gosto do filme pra caralho Eu acho que tem uma história bem legal Mas por ser uma animação Por ser bonitinho, colorido e tal Ele tem um público majoritariamente infantil E as crianças assistem esse vídeo aqui E os pais, quando eles iam colocar O que o cara fez? O que o Dark Zero fez? Ele colocou no início do gameplay Olha ele colocando o anúnciozinho pro canal dele Ele colocou no início da gameplay A intro do jogo, certo? E a intro do jogo é a animação É como se fosse o filme Então, é os carros conversando e tal E qual que é a parada? Alguns pais que entraram em contato Grande parte deles que entraram em contato Falando por que os filhos estavam assistindo exatamente esse vídeo Falavam que as crianças estavam fazendo muito barulho de manhã E eles colocavam esse vídeo E eles não sabiam que era um gameplay Eles pensavam que era realmente o filme De certa maneira pirateado mesmo E eles colocavam Pra as crianças assistirem esse videozinho aqui As crianças instantaneamente ficavam distraídas E em silêncio Principalmente no horário do café da manhã Então, quando elas tomavam o café da manhã Elas prendiam o foco delas nisso aqui Os pais nem se ligavam que era um gameplay Porque demora um pouco pra começar o gameplay E quando começa o gameplay Que é cerca de 2 minutos 3 minutos Aqui ó 2 minutos e 40 Tem toda a animação e tal Mano, continua animadinho Continua bonitinho Então é mega Mano, é mega Tipo, não dá pra saber Tá ligado? Que é o gameplay mais visto Você não espera isso E aí, aqui está O gameplay rolando O brother que fez isso Ele não vive de YouTube Apesar de que esse vídeo realmente Deu uma boa renda pra ele Ele não vive disso E ele, mano Virou uma piada Na verdade pra ele O pessoal da faculdade dele Ele estuda desenvolvimento de jogos Ele ia entrando, entrando, entrando E ele ficava assustado Com o crescente número de visualizações Do vídeo dele De Carros 2 O que é bem engraçado, né velho Quem diria que o gameplay mais visto do YouTube Seria de Carros 2 Mas enfim Vamos lá Um dia a gente consegue colocar Iagário, sei lá Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu vou deixar o link pro vídeo Aí na descrição Pra você poder ir lá E assistir Carros Na hora do seu café da manhã Deve ser bem interessante E pra vocês verem esse número assustador Desse vídeo também Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Pati E até a próxima E valeu!